Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, vamos lá mais um vídeo de segunda, né? E o vídeo de hoje é vídeo de acabados. Eu amo assistir esse tipo de vídeo. E vídeo de comprinhas, vídeos de produtos acabados, produtos de crianças e eu fico louca quando eu vejo. Então, eu vou trazer hoje os meus produtos mais pro cabelo. Não, hoje vai ser um vídeo de produtos acabados pra cabelo. Vou mostrar mais ou menos o que eu uso, né? Que eu gosto, tudo. Então, o primeiro produto é esse daqui. Ele é da Muriel, é o Midliss. Dá pra ver aí, tá? Ele é um formador de cachos, mas... Como é que se diz? Ele não é daqueles que deixa o cabelo com volume. O meu cabelo... Eu amo o efeito desse produto no meu cabelo. Como eu disse, ele é formador de cachos e tem uma ação imediata. Assim, o meu cabelo eu não vi tanto resultado com relação aos cachos. A não ser que eu faça os cachos. Meus cachos estão até pouquinhos, porque... Não sei por que meus cachos... Ultimamente ele sumiu dos meus belos. Mas... Aqui diz que ele define os cachos, revoz o volume, hidrata. Hidrata muito. Posso garantir que ele é ótimo a hidratação desse creme pra cabelos. É a penteabilidade e o desembaraço e brilho molhado. O que eu mais gosto desse creme aqui, como vocês podem ver, Eu tenho os três produtos, né? Já são três acabados e no vídeo de comprinhas que eu fiz da... Não... Da outra segunda, eu comprei esse creme novamente. Eu amo, amo o efeito dos cachos, do brilho molhado que esse creme dá. Então, eu super recomendo, eu amo esse creme. É um creme que eu posso garantir que é 100% maravilhoso. O segundo creme pra cabelo é esse daqui, né? Que é da Avon Advertis Techniques. Ele vem com óleo de marroco, marrocoóis, sei lá o que é esse nome aqui. E... Que diz que é quem eu me parapentei é com óleo de argã. É 48 horas de... É 48 horas de redução de volume com o filtro UVE. Não, é... UV, quer dizer. Então, é um produtinho aqui que eu gostei muito. Que surgiu bastante efeito no meu cabelo. Super indico. É... Eu tinha a máscara, mas a máscara eu deixei... É... Dei a uma amiga minha, que ela queria testar também. Então, eu entreguei a ela. Tinha que tá já pela metade, mas é maravilhosa. Eu quero ver se eu compro a linha inteira, né? Shampoo, condicionador. O creme novamente é a máscara, porque eu gostei muito do efeito desse creme. Já o segundo produtinho, que é da mesma linha, é esse que está aqui, né? Que é Salon Ops. Esse é o shampoo, que é tratamento de shampoo, que é pós-equímica. Ele tem arginina, mais argã, queratina e é sem sal. Eu amo produto sem sal. Esse shampoo é muito, muito cheiroso. Ele é daqueles shampoos que você passa, ele desembaraça bastante. É bem direitinho também. Fácil de pentear. Ele é assim... Ainda tem... Tem restinho... Não... É... Tem um restinho de nada. Ele é assim, gotinha. É... Vai, gotinha. É... Transparentezinho. É... Como se fosse uma corzinha de pérola. Transparente. E é muito cheiroso. O cheiro desse shampoo dura horas no cabelo. E eu amei. Também é outro produto que eu estou amando e recomendo. Ele tem triplação, né? Que é como eu já disse. A arginina, a argã e a queratina. Então, surgiu um bastante efeito no meu cabelo. Comprei também o da mesma linha, né? Que é pós-química. Esse creme pra potear sem enxágue. Então, é que fala que restaura o brilho e refor... Não... E fortalece os fios danificados por pinturas, reflexos, alisamentos ou tratamentos, processos químicos. Eu só não gostei de uma coisa desse creme. Que o cheiro dele é como se fosse... Sabe algo que você guarda e fica um cheiro forte? Sei lá. Cheiro de sacola... Eu não sei explicar. Eu sei que eu não gostei do cheiro desse creme. Não é a mesma coisa do cheiro do shampoo. Mas o efeito dele é muito bom no cabelo. Então, tirando esse cheiro aqui, é muito agradável. Eu gostei muito. E tem outro aqui que eu gostei muito. Que é da mesma linha, né? Salon Ops. Que é que é tratamento também. Esse aqui é regeneração estrutural. Creme para potear. Ele tem queratina e cera... Cereal. Gelea real, na verdade. Então, ele tem recuperação intensa de fios danificados. Meu cabelo também, né? Ele precisa muito de um tratamento bastante. E eu gostei muito do efeito desse creme. Que é que é que há. É um outro que eu recomendo muito. O cheiro... Pronto. O cheiro desse aqui é maravilhoso. Se o cheiro desse aqui fosse naquele outro, seria perfeito. Mas... Naquele outro não é bom. Mas com pensações. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu amei. Agora... Um shampoo que eu gostei muito é esse daqui. Da Frutis. Garnier Frutis. É... Brilho, vitaminado. É... Com um concentrado de vitamina E. É... Guaraná tonificante. Mais frutas vermelhas. Antioxidantes. Cabelos normais. E opacos. Um brilho e suavidade instantânea. Dez vezes mais sucesso. Gostei muito. Mas é um shampoo que você não pode estar usando todos os dias. Pelo menos com o meu cabelo. Eu senti que se eu usar mais de duas vezes na mesma semana. Ele fica com aspecto oleoso. Como se meu cabelo fosse oleoso. Então... Só não gostei desse efeito. Porque... Ele tem uma hidratação tão intensiva que o cabelo fica com aspecto muito oleoso. Mas... Com pensação. É... A forma que ele deixa o cabelo é... Também é fácil de... Na hora de você estar lá lavando o cabelo. De enxáguar. De passar o dia assim. E o cabelo não ficar... O... As tuas mãos vão ficar grudando o cabelo. Ele mostrando desliza. Eu gostei muito. Também recomendo esse shampoo. Outro que... Esse... Que eu gostei muito foi dessa máscara. Tá? Ela já tá... Ainda tá por aqui. Mas já tá com data vencida. Então não vou usar mais, claro. Esse é o Pantene em função da natureza, reparação, nutrição e tratamento intensivo. Eu gostei muito dessa máscara. Ela deixou... Ela deixou o cabelo muito, muito bom. Os cachos... Os meus cachos com ele ficou... Né? Bem definido. Eu gostei. Desse creme aqui. Isso é uma máscara de... Como é que se fala? Pra... Pra fazer hidratação no cabelo. Então é que fala que... Ele é com o extrato de sangue de... Gássia. Gássia. Gégibre. E Gagalenglan. Que óleo... Não era. Gostei. E recomendo muito. Outra... Eu só amassiado nos cremes. Como vocês viram aí tem muito, 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 muito creme. Tem esse aqui da Pantene Pro. Que é... Cachos definidos. Creme hidratante definido de cachos. Gostei. Só tem duas coisinhas que eu não gostei muito desse creme. Que ele é muito, muito, muito grosso. E o cheiro também não é bom. Não é bom mesmo o cheiro dele. Eu não gostei do cheiro dele. Mas dá pra usar. E os cachos ficam maravilhosos com esse creme. Eu gostei do efeito dele. Então aqui fala que o cacho só vai ter 9% mais definido de todo. Mais resistência à umidade e com volume controlado. Então o que ele fala promete. Mas assim... Como ele é muito grosso. Eu vou ver se eu arrumo alguma substância que eu possa colocar. Porque eu gosto de um creme que ele seja mais... Diluído. E esse daqui é muito grosso. E deixa meus cabelos muito pesados. Então... Mas eu não vou dizer que eu não gosto dele que eu amo esse creme também. Tem esse outro aqui da Vela Pro Séries. Que é inspirado por cabelelês. E... Para estelizar, sei lá. Reparo e defesa instantânea. É outro que é bom. Eu gosto desse creme. Esse aqui o cheiro é mais gostoso. Ele tem um cheirinho suave. Também eu gostei do efeito que deu no meu cabelo. E é perfeito. Tem esse daqui que é da linha Tristime. Proteção térmica. Protege o cabelo e expulsão ao calor. Esse ciclo para quem faz escova e chapinha. Eu não sei nem por que eu comprei esse creme. Porque eu não faço nem escova, nem chapinha no cabelo. Mas... Se eu fiz... Alguma escova ou chapinha no cabelo... Já tem anos luz que eu fiz isso. Meu cabelo que é longo demais. E... Para fazer um... Parar e dizer assim... Eu vou fazer alguma coisa nesse meu cabelo. Me lê que eu passo horas, né? Aí eu... Mas eu gostei. Ele vem com 300ml. Qualidade profissional. E... Aqui fala que é um condicionador sem chave. Eu chamei creme, mas ele na verdade é um condicionador. Então aqui fala que prepara o cabelo para o uso do secador. Chapinha, modeladores de sua fórmula com complexo termo, protetor, vitamina E e queratina. Forma que... Forma uma película invisível sobre o fio, protegendo-o dos danos causados pela exposição excessiva ao calor. Para ele protegido e revitalizar com cuidados no salão. Gostei? Perfeito. Tem outro que é velhinho essa marca. Não sei se vocês conhecem. Que é essa marca aqui. Colen. É original. Está indo até com preço. Custou R$4,52. É um produto que... Gente... Assim... Eu sou... Eu sou assim um pouco viciada com produtos que eu não tenho. É porque não tem todos os acabados aqui. Que a maioria eu já joguei fora. Ele, ó... Ele, ó... Para vocês, eu já tenho tempo, ok? Eu já entro até um pouco. Eu não sei como ficou assim, mas está surgindo aqui dentro. Ele nutre a macia. É tratamento saudável. Tem óleos essenciais. Melhor textura e vitalidade natural em toda a extensão dos cabelos. Condicionador para cabelos ressecados pela ação das descolorações, tintos e alisamentos. Perfeito. Eu gosto muito e gosto também do efeito que ele deixa no meu cabelo. O cabelo é seco. Apesar que esses dias ele está com texturinha... textura um pouco... É um sócio oleoso, mas é mais pela hidratação mesmo do creme. É o primeiro que eu mostrei para vocês. Que eu gosto dele. Também eu amo esse creme aqui. E envia para vocês. Um outro que eu comprei aqui. Não é creme, é um shampoo. Eu comprei... Por que? Não sei. Mas comprei para testar na realidade. Mas comprei o shampoo errado. Então aqui é um shampoo para cabelos... Não, condicionador na realidade para cabelos oleosos. Não, cabelo não é oleoso. Então ele ficou com aspecto ressecado. Mas tanto o shampoo como o condicionador dessa linha seda em carga natural. Ele deixa o cabelo bem leve. Sabe aquele cabelo leve que parece que você não está... Não tem nada na cabeça. Não tem nada na cabeça. Essa é boa. É o efeito do shampoo e do condicionador. Tirando a fórmula que é para cabelos oleosos. Que deixa o cabelo ressecado. Ele é perfeito. Perfeito para quem tem o cabelo oleoso. Eu vou ver se eu compro. Vou ver se tem a linha do cabelo normal aceito. Que eu quero testar. Na verdade... Ou eu não me dou bem com os produtos da seda. Ou é porque eu... Vamos supor... Não olho direito o que está falando na embalagem. Com certeza deve ser isso. Porque o cheiro desse descondicionador... A textura que ele deixa no cabelo... Ela é maravilhosa. Então, meninas. Esses são os produtinhos de cabelo acabado. Tá? Já está acumulado. Eu não usei tudo esse mês. Já tem uns meses que eu venho usando esse produto. Então, quis vir mostrando para vocês o que eu uso. E é isso. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.